O projeto da cidade universitária da UEA deve começar a sair do papel. Esta manhã o governador Omar Aziz anunciou que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, liberou o acesso para a construção do campus e as obras devem ter início imediato. Ontem nós tivemos a ótima notícia que o IFAM liberou o acesso da cidade universitária. Então as obras começam amanhã, o acesso. E aí agora é muito trabalho para fazer. Nós demoramos quase cinco meses para a liberação do IFAM. Você sabe que hoje você não consegue fazer nenhuma obra na cidade de Manaus sem o que o IFAM possa autorizar, por causa de questões arqueológicas dentro do entorno de Manaus, no município de Irandua principalmente. Manaus foi habitada por várias tribos indígenas. e hoje elas têm aí um legado de material enorme que nós não podemos chegar e passar por cima fazendo de conta que essa história não existiu. Então a gente tem que ter esses cuidados e a gente está tendo esses cuidados. Já estão em Manaus a primeira turbina e o primeiro gerador a gás natural que serão instalados na termoelétrica Mauá 3. Os equipamentos foram adquiridos nos Estados Unidos. A mega usina deve ficar pronta até o segundo semestre de 2015. A chegada do equipamento é um marco nas obras da mega usina. Unidos a equipamentos auxiliares, a turbina e o gerador são as peças mais importantes da obra. E vai iniciar a fase agora de montagem eletromecânica da termoelétrica. E previsão para a partida e geração de energia das primeiras máquinas, o início do segundo semestre de 2014. A mega usina promete ser mais eficiente e menos poluente, graças ao chamado ciclo combinado. Fechar o ciclo é pegar esse calor que sai nas turbinas e colocar lá um sistema que pega o calor, aquece a água e faz aí gerar uma turbina a vapor, uma caldeira que gera a turbina a vapor. Com as duas consumindo o gás natural, só se coloca mais uma sem nenhum gás a mais, utilizando o calor das duas, por isso se chama ciclo combinado. Ao todo, são três turbinas e três geradores para serem instalados na termoelétrica Mauá 3. A primeira usina entra em funcionamento em julho do ano que vem. E a previsão é que até agosto de 2015, todas já estejam funcionando. Manaus hoje tem em média mil megawatts. E aqui nós temos 187 megawatts. Serão duas unidades iguais a essa e uma terceira unidade que entra em operação no ano que vem de 208 megawatts, um pouco maior ainda que essas duas. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Emoan, completa hoje 31 anos de existência. E para comemorar a data, o estímulo à doação de sangue foi o tema da festa. Um gesto simples que pode salvar vidas. No aniversário de 31 anos do Emoan, este exemplo de solidariedade foi dado pelos próprios servidores da fundação. Acho que os bons costumes se começam em casa. Então, para a gente poder pedir doação, a gente também tem que mostrar que a gente é doador. E além disso, vai muito mais além. A gente trabalha com vidas. Hoje, eu estou doando, mas amanhã eu posso estar precisando dessa doação. Um motivo de orgulho para esta médica que viu o crescimento da instituição. Nós estamos completando 31 anos. Nós iniciamos nossa atividade numa sala, no Hospital Getúlio Vargas. Depois viemos para cá, para esse local, a Avenida Constantino Nery. Servindo toda a população amazonense, tanto na parte de distribuição de hemocomponentes e atendimento hematológico aos pacientes. Doador desde os tempos de serviço militar, este vigilante não deixou de ajudar a quem precisa. Eu comecei a doar quando eu servi o exército. Aí depois eu também passei um tempo na polícia militar, doei lá também. Aí eu peguei esse costume de doar sangue. Atos de amor, voluntário, né? Atos de amor ao próximo, só isso. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas precisa diariamente de 200 bolsas de sangue para atender os hospitais de Manaus e do interior do estado. E se você está interessado em ajudar com a doação de sangue, o Emoã fica aberto de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 6h da tarde e aos sábados, de 7h30 da manhã às 5h da tarde. Quem quiser doar, basta ter boa saúde, pesar mais de 50 quilos, não esteja tomando nenhum tipo de medicação e comparecer à nossa instituição, que nós estamos aqui de braços abertos para recebê-lo todos com muito amor e carinho. E eu convido a todos que puderem vir doar, venham doar, fazer a sua parte, que isso é uma responsabilidade de todos, que todos nós temos esse compromisso uns com os outros. O Bande Cidade termina agora, mas continua na internet, onde você pode rever esta edição. Acesse bandi.com.br barra Amazonas. E não se esqueça de participar do Bande Cidade, mandando sua sugestão de reportagem para o e-mail jornalismoam.com.br ou então participe pelo Facebook da Bande Amazonas. Obrigada pela sua companhia, vem aí o Jornal da Bande. Uma boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.